O nome Santana dos Garrotes tomou destaque há alguns dias. Hoje, mais um suposto escândalo envolvendo a gestão pública superfaturando festas no município. O vereador Manuel Neto, que é o líder da oposição naquele município, traz aí algumas informações daquilo que falamos no último programa em relação a alguns veículos que estavam parados na garagem da prefeitura há mais de cinco meses, mas apresentando notas de abastecimento todos os meses. Ou seja, o dinheiro do povo que ia pelo ralo e estranhamente esses carros ficaram novos da noite para o dia e começaram a circular e até vendidos já foram. Ou seja, são coisas que a mágica da imprensa consegue fazer. Carros quebrados passaram a funcionar em plena luz do dia. Mas tem mais um escândalo envolvendo a gestão municipal lá em Santana dos Garrotes. Daqui a pouco você vai ver um suposto, estamos investigando isso, superfaturamento em festas da cidade. Chegando a um acréscimo de quase 50% em valores de bandas. Eu trago daqui a pouco e confirmado inclusive em conversa com o empresário de uma das bandas que realizaram o evento, a festa da senhora Santana no ano passado lá naquele município. Olha só, há 15 dias nós estivemos aqui falando em relação a uns carros que possivelmente, aí eu vou colocar aspas bem grande nesse negócio, estavam quebrados, parados, 5 meses. Aí eu até perguntava aqui ao doutor Ivan Zaceda, como é que um carro está parado e apresentando nota de abastecimento do mês? Se o carro não está funcionando, e trazia aqui as fotos e filmagens dos carros em estado já bem avançado. Se fosse um corpo era de putrefação. Os carros estavam quebrados mesmo, não estavam circulando de jeito nenhum. Como no passo de mágica, os carros começaram a funcionar. Ficaram limpos, polidos e tudo mais, e mais estranhamente ainda, com 24 horas depois foram vendidos. Coisas de Santana dos Garrotes. Mas vou trazer aqui, vem pra cá vereador Manuel Neto, que sabe dessa realidade e até acompanhou esse caso, porque ele verificou que dentro daquela situação em que os carros estavam parados, ele pesquisou tudo isso, mas o pior foi que ele pegou em flagrante na hora que os carros saíram da garagem e passaram a funcionar. Os carros não funcionavam mais, e passaram a funcionar rapidamente. Galera Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Eudor. Boa tarde, telespectadores da TV Sol. Satisfação imensa estar aqui presente. Pois é, isso aí que aconteceu lá em Santana foi uma coisa assim, assustador, porque até então os veículos, como o próprio reportagem aqui no seu programa, disse que os carros estavam, aliás, disse não, apareceu em imagens, os carros danificados, parados. A gente tem filmagem e tudo em relação a isso. É interessante que após a sua denúncia, eu levei o conhecimento dos meus pares lá na Câmara Municipal de Santana e levei também, assim, a toda a população, porque lá é transmitido por arraio do local. E imediatamente, acho que não deu nem duas horas após a finalizada a sessão, esses carros foram levados a uma oficina lá e o outro carro foi levado ao Laba Jato. Os carros começaram a funcionar com uma rapidez imensa. Os carros que não funcionavam há cinco meses, mas tinham nota de abastecimento, ou seja, chegou ao conhecimento do Ministério Público essa denúncia que fizemos aqui? Olha, estava esperando o aposicionamento da Câmara, porque veio também, coincidiu com a vinda do feriado, Semana Santa, essas coisas, mas já está tudo pronto, documentado, justamente para levar o conhecimento, tanto do Ministério Público, como também do optimal de conta do Estado da Paraíba. Agora, Santana, tem uma coisa interessante, meu querido Zé Gonçalves. Vereador que, ao meu ver, ele é eleito pela população para defender o povo, inclusive vereadores que não votaram até no próprio prefeito, mas do dia para a noite, eu não sei o que fizeram com ele, deve ter dado uma ajeitadinha, uma arrumadinha, ele começou a criticar quem está questionando o prefeito, inclusive mostrando com provas o que está acontecendo lá naquele município. E aí passa a criticar a imprensa porque está denunciando. Olha, se o prefeito é tão bom, por que ele não votou no prefeito? Aí o caso aí do vereador Tavim. Talvez, no mês que vem, quando chegar os novos balancetes, a gente possa explicar aí por que ele está defendendo tanto o prefeito. Aí eu vou mostrar, caso a caso, nomeações e nomeações da família dele, ou possivelmente nomeações que podem acontecer isso. Isso explica. Eu, talvez, você não tenha tomado conhecimento, não sobre esse caso do colega Tavim, mas sobre a questão, ainda voltando à questão dos carros. O edital do leilão consta que no dia 21 de março estava aberto a visitação. Eu acredito até que os vídeos foram gravados nesse período. Exato. Agora eu pergunto a você, tudo bem, se eu quero vender um carro valorizado, eu levo o carro, mando lavar, mando ajeitar esse negócio. Por que não ajeitaram entre o dia 21 até a sessão? Por que precisou a oposição levar o conhecimento da população, você levar o conhecimento da população através da TV Sol e do seu programa, e eles mandaram ajeitar esses veículos? Não tem, é uma coisa assim que... Mostrar aos compradores um carro velho. Desculpe, talvez seja ignorância minha, né? Porque eu esteja totalmente ultrapassado, mas isso é um negócio com que não casa bem. Porque uma coisa é o edital do leilão. E o edital do leilão diz lá, os carros, os carros, você leva como estão. Então não precisa gastar dinheiro mandando lavar carro, nem ajeitar a mecânica de carro. Mesmo porque mostraram os carros já no estado bem difícil de se comprar. Eu não compraria um carro no estado daquilo. Mas depois que lavaram, ficou tão bonito o carro. Eu acho que não precisava nem vender. Não, eu pensei em concorrer também ao leilão, sinceramente. Tá bom demais o carro. Mas você quer ver coisa pior? Eu vou afastar um pouquinho aqui para que o pessoal veja aqui na tela. Vamos mostrar aqui para o pessoal o que ocorreu. A gente fez uma investigação. Isso aqui está no Sagres, então é documento público, todo mundo tem acesso. menos aqueles vereadores que são preguiçosos ou aqueles que não sabem ler, são analfabetos funcionais em relação, como tem alguns de fato lá em Santana dos Garrotes. Olha só, tem aqui o empenho, que foi pago, valor de 60 mil reais, como tem acesso aí, 60 mil reais para uma banda chamada Saia Rodada, todo mundo conhece, tem aí o Raí, tem o pessoal, a banda é boa, que é danada. Mas melhor ainda foi o preço. Essa banda se apresentou dia 22 de julho de 2017, o valor de 60 mil reais. Aí, isso na festa Senhora Santana, festa tradicional do município. Aí eu lhe pergunto a você, cidadão, a tendência é ficar mais cara após um ano ou mais barata? Eu acho que é mais cara, né? Eu tenho certeza que fica mais cara. E a questão vem a questão da inflação, que você atualiza, os salários aumentam, tudo. Fica mais cara. Não, vamos, não é segredo para ninguém. Tudo que você compra no ano, você vai comprar no ano que vem, é diferente. E bandas também são desse jeito, e a banda está no mesmo padrão do ano passado. Então, para depois vir a legada, não, porque a banda, a banda não caiu nada. A banda tanto é que está tocando em tudo quanto é lugar. A banda está boa, só não toca por esse preço aqui. Vamos mostrar aqui uma conversa que a gente teve ontem com o empresário, ontem e hoje, com o empresário, pedi aí o Dennis para colocar, foi registrado aqui pelo WhatsApp, que aí fica bem gravado. Olha só. E pode ser usado com prova. Pois é, está aqui, prova. Rafael de Lima, ele disse que tem o quê? Dia 22 de julho de 2002, ele tem a data. Ou seja, a data tradicional da festa da Senhora Santana. A mesma data que tocaram no ano passado. Sabe qual é o valor da banda? 40 mil reais. Alguém botou a Vitor no bolso aí, viu? Então, se a banda, o ano passado, foi 60, por que que esse ano é 40? Será que é um Black Friday no mês de junho? Deve ser, tem essas ofertas. Eu quero tomar o dano na situação, eu acho que deve ser. Deve ser, oferta. Tem que pensar a lei do comércio, né? Então, vamos fazer uma promoção, passar o dano dos garrotos, né? Isso aí. E não venham me dizer amanhã, na sessão lá, não, é porque botaram 60, a banda realmente é 40, mas dos 20 foi para a estrutura. Mentira. É mentira. Porque tem outras notas de estrutura, sim. E tem outras bandas, sim, por preço até parecido com esse, que a banda é bem mais em conta. E eu vou olhar uma a uma. Vocês não ligam para os empresários para dizer que não é para dar preço, não, viu? Eu não sou bobinho, não. Eu sei como fazer. Então, está aí. 60 mil reais, uma banda que tocou no ano passado, mas toca esse ano para o 40, se ele quiser. Quer para o 40, prefeito? Agora, para o 40, certo, né? Com nota, tudo direitinho, né? Porque com 60, então 20 mil a mais, 50%, é, quase 50%. Mas eu acho que não deve defender o prefeito, mas acho que deve ter sido no Black Friday. Deve ser uma ofertazinha, né? É. Pois é. Vindo consumidor, alguma coisa. Eu não duvido nada. Eu vou falar com o Eugênio, que é o dono da banda. Eugênio é o dono da banda, se eu rodar, eu vou falar com ele para ver se teve esse período de oferta, nesse mês de julho. Essa mesma banda, não sei se tem alguma diferença para a questão de particular para o público, né? Mas essa mesma banda, eu tive agora em janeiro uma formatura de direito, e eles tocaram lá. Com certeza, a comissão de direito não tem condição de pagar, mais ou menos, os estudantes, não tem condição de pagar, juntar, mesmo rachando a turma grande, a banda como sai rodada, assim, ao preço tão elevado, 60 mil reais. É porque banda, é período, né? É data. Tem essa questão de data. Agora, eu estou falando da mesma data, 22 de julho, um ano após. Então, não tem justificativa de ser hoje mais barato do que o ano passado. Então, eu estou de olho, inclusive, nas bandas que vão ser contratadas agora. Tem muita gente querendo entrar nesse negócio. Agora, eu queria que o prefeito Dedé de Zé Paulo, que disse que é tão honesto, tão correto, não sei o quê, ele fala tanto em... Eu sou humilde, mas... Você é humilde, mas as coisas estão erradas. A humildade não tem nada a ver com isso. Não bota a humildade nessa briga, não, que ela é mansa. Olha, a questão é que eu quero saber para onde foi esses 20 mil reais. Foi para o bolso de quem? Porque foi para o bolso de alguém. Isso aí você pode ter certeza. E essa é mais uma denúncia que deve desembarcar do Ministério Público lá em Piancó, que é... O promotor é quem... De Piancó é quem responde lá. E é... E é o doutor Bertrand. Doutor Bertrand. Doutor Bertrand, as foras. É meu professor. É brincadeira, não. Ele vai receber essas provas aí. Agora, 20 mil reais, já era para fazer o quê em Santana dos Garrotes? Olha, 20 mil reais dá para aumentar a hora de trator, nos cortes de terra, que ficou um déficit enorme no município. Há reclamações de várias associações de agricultores, de zonas rurais, logicamente, falando do corte de terra, né? Que não houve, não conseguiu. Ou então foram atrás, depois começou o período chuvoso, que realmente impossibilitou. Tem setor lá, ao Estado, ao exemplo, no distrito de Palestina, que... Não tem mais condições, porque o próprio trator for cortar, atola. Que já está tão úmido o solo, que não tem condição de se estator rodar. Outros fatos importantes, como melhorias, reformas de escolas, Merenda escolar? Merenda escolar. Tudo bem, que aí está uma pasta da administração, né? Então, tem que ver pela distribuição, para não ter desilfinalidade, né? Deixa eu só lembrar, Eudu, e é bom que o público, os telespectadores tomam conhecimento, nessa sessão que eu levei ao conhecimento sobre o caso do combustível, o secretário lá, que foi, não foi o secretário de transporte, mas foi o de infraestrutura, que responde mais do que o secretário de comunicação. Ele é uma espécie de faz tudo. É, ele faz tudo. Todo respeito aí, é uma pessoa boa, eu não tenho... É, ele lá mesmo disse, olha, aqui está constando o combustível da S10 e de uma ambulância, mas, é porque a ambulância consumiu muito. Então, rebotou a S10, aí constou a S10, mas o diesel, na verdade, era para a ambulância. Só sei, por que não coloca tudo para um veículo? Mas a ambulância que marca é, não é isso? É uma... Não, é uma master, master. Eu não tenho... Mas é o quê? Ela é a diesel? É a diesel. É a diesel. É aquela... Então, quer dizer que ele acabou tentando, é isso que eu falo, às vezes você tenta salvar a pele de um, acaba colocando na lama. Tentou ajudar, acabou atrapalhando, porque ele acabou confirmando o crime, né? Eu coloquei a nota da S10. Não, no mínimo, é uma desvio de finalidade. Porque se o combustível é para a ambulância, tem que constar como se fosse na ambulância. E como o próprio secretário falou, tinha justificativa para que a ambulância consumisse muito combustível, porque Santana não tem hospital. Então, a referência é Pinhancó, Patos ou João Pessoa. Então, realmente, não tinha necessidade de você tirar, declarar numa nota fiscal, o consumo de um carro que está parado, para justificar o outro. Vai, vereador, olha só. O que a gente falou aqui não foi no volume. Foi que o carro não estava funcionando. Então, se o carro não estava funcionando, ele não poderia colocar um milímetro sequer de combustível. É o correto. O carro não está funcionando, como é que ele vai apresentar? E apresentou notas sequenciais. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Cinco meses. O mesmo período que o carro estava parado. E, mesmo assim, tem a nota de abastecimento mensal. E o interessante é que, 30 dias anteriores, não, aliás, 20 dias, 20 dias certos. A sessão da denúncia, o mesmo, o secretário, fora à Câmara para pedir, justamente quando foi pedir autorização para leiloar os veículos, eles alegaram que os carros não tinham viabilidade de ajeitar, porque ele disse que só a S10 custava em torno de 12, 13 mil reais por mês para ajeitar a S10, de manutenção da S10, e não compensava. Então, assim, ele, mais uma forma e tal, está tendo uma... Eu acho que, assim, desculpe a minha ignorância, eu acho que... Ou então não tenho conhecimento, eu vou rasgar meu diploma, porque eu não sei o que está acontecendo. Na realidade, lá em Santana, a situação está de vaca de conhecer o Biseu. A verdade é essa. É um povo perdido, um povo metido a... Como a gente usa aqui o jargão popular do sertanejo, é o povo metido a sabido, aí quando faz isso, aí acaba se atrapalhando. O Júnior Passos, que é o secretário de infraestrutura, tentou ajeitar, arrumar, porque ele é assim, quando o prefeito não fala, ele fala pelo prefeito. Não é... É o faz tudo. Aliás, o prefeito nunca fala. É, nunca fala. Acho que é a última vez que eu vi o prefeito lá. Ele faz muito é chorar, eu choro, ele choro muito. Eu nunca vi um chorar daquele tempo. Tudo no mundo ele chora. Agora, se é ele ou não que está fazendo essas coisas aqui, não importa. Ele é ordenador de despesas. Então, ele tem responsabilidade com isso. É, a questão da gente, a gente não está coordenando ele, não é desse padrão da mente. Não, ele está mostrando os fatos. Aliás, estamos dando a oportunidade até a ele, quando for acionado pelo Ministério Público ou pelo TCE, de contestar e dizer que a gente está errado, mostrar para o A mais B que nós estamos errados. Mesmo porque ele é advogado, ele sabe da gente. Então, a nossa parte, na verdade, é questionar por que está acontecendo isso. Eu, como eu digo, já venho dizendo, eu disse, eu não tenho interesse para prejudicar pessoalmente o prefeito. Eu fui eleito e, graças a Deus, agradeço a população de Santanenses e da Relação Nacional com a maioria absoluta, assim, em relação aos outros colegas, não desmerecendo os outros, mas também, mas aí isso aumenta mais ainda a minha obrigação, não só com meus eleitores, mas com toda a população. Porque eu sei, se a gente organizar a estrutura econômica do município e fiscal, a população sai ganhando com isso. É mais estrutura que pode vir para a cidade, calçamento, perfuração de poços, enfim, toda a estrutura há de melhorar quando você enxuga a máquina. A máquina está, na verdade, inchada. Então, é o que é a nossa luta, a minha e do vereador Binho, que era quem mandou, até justificou a ausência que eu tinha as obrigações dele lá, então, não tinha como se ausentar, mas ele, a luta da gente não é aquele, sujar a imagem do prefeito, nada não, a questão da gente é contra a gestão, o trabalho da gente é contra a gestão, não é o prefeito, o prefeito, politicamente, só resolveu o prefeito daqui a dois anos, dois anos e meio, quando vier em 2020, que a oposição vai ter, o candidato assim como prefeito, dá dizendo aí, não sei se chega lá, assim, né? Já lançaram até a chapa já para 2020. Anteciparam a eleição, realmente, é uma chapa que não tem compromisso com o município, mas tem um compromisso com o poder, né? É, na verdade. Aliás, ele lançou a candidatura à reeleição com seis meses em mandato, o cavio, um negócio desse, né? Aí fica uma meia dúzia dizendo que está bom, mas para eles, realmente, está muito bom, afinal de contas, a lista de benefícios é imensa. Agora, a população mesmo, eu pedi outro dia aqui, prefeito, mostre as obras, obra de papel, eu brincava muito de barquinho de papel, quando eu era um menino, Estava na água, desmanchava, mesmo jeito que vocês fazem aí, é só obra em papel, porque até agora não apareceu uma obra física, realmente. Melhorar estradas não é obra que se possa mostrar, porque daqui a pouco a chuva acabou, é normal isso. Olha, Manoel, antes da gente ir para o bloco aqui, uma pergunta que sempre me fazem quando eu vou assentando, qual a situação hoje do seu pai, doutor Willem, que é um dos principais responsáveis até, pela eleição do atual prefeito, Dede Zé Paulo, qual a situação dele hoje, política, em relação ao prefeito, que o traiu, jogou para fora os amigos, e pegou todos os inimigos, que até pouco tempo, esculhambavam com o atual prefeito, em Palanques, naquela cidade? Olha, o Anteltonio, na verdade, ele é uma pessoa que sempre vem amadurecendo, com o passar do tempo, e, por incrível pareça, o que aconteceu agora, ele já estava praticamente prevendo, porque, ele sente, quem tem experiência, no caso, ele tem mais de 41 anos, que atua na vida pública lá em Santana, não, muitas vezes, aliás, a última vez, que foi até 96, que ele atuou como prefeito, Maria de hoje, ele conhece um comportamento de cada um, então, ele não ficou surpreso com o que aconteceu, e ele recebeu essa situação com serenidade, e, e ele volta a dizer, agora que aumento mais ainda o meu compromisso com Santana, porque, da mesma forma que ajudei a colocar o senhor prefeito na cadeira que hoje ocupa, tenho, tenho o dever, junto com a população, de analisar o prefeito, e se for o caso, trabalhar para que esse seja destituído do cargo. Então, a denúncia, desembarca amanhã na Câmara. Com certeza, leva conhecimento de novo aos pares, com certeza, os comissionados, né, da prefeitura, vão, vão lotar, sacrificar nas redes sociais, mas eu sou uma pessoa pública, sou vitrine, e estou aqui, não tenho medo de desafio, não. Meu pai disse, só atira pedra e árvore que dá fruto. Nunca vi ninguém atirava pedra no Madacaru, você já viu, não? Não, não, não convido. Entendi. Eduardo, obrigado aqui pela presença. Obrigado de novo ao convite, ao seu convite, convido à TV Sol, e eu lhe quero dizer que estou sempre à disposição, para a gente sempre debater, e agradecer o espaço dado à cidade de Santa dos Garrotes. Quero dizer que a população santanense, ela é, acho que a audiência é maior que a própria Globo, né, a TV Sol. Você pode olhar agora, vamos puxar o destrato aí, pela, pela, é, o Facebook, se você não vê, que lá não, infelizmente, ainda não está chegando o sinal de verão, mas se Deus quiser, o avanço dessa instituição aqui, vamos, o povo lá de Santa Anência, vai poder assistir em TV aberta, lá na nossa cidade, Santa das Galatas. A todos, a você, mais uma vez, eu, meu agradecimento, e eu estou aqui sempre à disposição. Vamos para a luta, é assim que se faz. Olha, e vou dizer uma coisa, esperem que tem mais, isso aqui é pouco, viu o que eu mostrei. Tem uma coisa que é pior ainda, que pode levar, inclusive, o prefeito, para onde Lula deve ir hoje à tarde. A gente vai ao intervalo, a gente volta já.